Eu tô tentando fazer uma slime, mas não consigo de jeito nenhum. Ó, é gente, tá difícil o negócio, porque estou me sentindo muito sozinho. Aí eu criei esse canal aqui pra poder ter amigos. Não é difícil? O dia mais feliz da minha vida foi hoje. Olha, gente, olha, 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 consegui. O dia mais feliz da minha vida foi hoje. Obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado. Eu agradeço muito a todos os meus amigos. Obrigado.